As condições de uma programação pré-natal, ela tem que vir antes mesmo de o bebê, da mulher engravidar. Antes do bebê estar ali no útero. As condições de relacionamento, fazer uma boa higienização dessa mulher, a desintoxicação desse útero. Enfim, preparar-se fisicamente, psiquicamente, espiritualmente para vir a chegada desse neném. Isso é essencial não só para a mulher, como para o casal. Porque nós sabemos, são dados científicos, que a vida intrauterina, ela determina muito do que nós vamos ser como adultos. E não dá depois para reprogramar. Então, muitas das nossas programações, inclusive a nossa saúde, a nossa doença, vai ser determinada também pelo período intrauterina, pela vida intrauterina. Então, as condições ambientais, as condições da mãe, do pai, as condições desse neném intraútero, esse universo, precisa estar da melhor forma possível, mais adequado. Porque é um universo ali que ele vai se desenvolvendo. E a cada mês existe um desenvolvimento propício para cada órgão, para cada sistema do corpo desse neném. Então, você imagina que tipo de milagre vai existindo, vai ocorrendo no desenvolvimento dessa criança. Nós sabemos que existem certos marcadores que influenciam já, desde o útero materno, até a nossa idade adulta. Por exemplo, você sabia que quando uma criança está em sofrimento fetal, ou seja, quando há algum desequilíbrio, alguma perturbação dentro do desenvolvimento dela, existe um marcador que todos nós temos, que é a impressão digital, não é? Então, os cientistas, eles descobriram já há algumas décadas que dependendo da curvatura, do formato dessa impressão digital, se pode dizer se essa criança sofreu ou não, enquanto ela estava no útero da mãe. É interessante. Ela chegou aqui com essa informação, a gente conversando aqui antes de entrar no ar. Ela falou isso para mim. Eu já fui correndo, peguei minha identidade. Ela falou, Roseli, dá uma olhadinha aqui para mim. Por que isso é importante? Saber se houve algum tipo de sofrimento já no ventre materno, para buscar uma cura interior. Às vezes as pessoas vivem situações na vida dela que ela não sabe que é proveniente já do ventre materno. Então, essas descobertas, elas são muito interessantes para isso, para te levar à cura interior. Agora, Roseli, a criança no ventre materno, ela já sente se ela é querida ou não? Porque às vezes acontece de uma gravidez inesperada, a mamãe não está esperando, não era aquele momento, mas acontece. E tudo que acontece é bênção de Deus, a gente sabe disso. Mas a criança, a partir de que momento ela já consegue perceber o carinho, o afeto, a dedicação dos pais? Dizem, assim, algumas correntes, que é a partir do sexto mês, quinto mês, sexto mês, em que o cérebro já vai se configurando, já vai tendo a sua própria arquitetura. Mas a gente que trabalha constantemente em aspectos mais profundos da mente, no aspecto mais psicológico, a gente percebe que há impressões no inconsciente dessa criança, desde o ato, desde a fecundação, a gente tem registro. Então, na verdade, essa interação entre ambiente, entre mãe e criança, entre pais e essa criança, ela se dá desde o momento em que ela é concebida. E existe, sim, uma memória em que fica, nós não sabemos exatamente como isso se processa, mas certamente se processa por agentes neuroquímicos, né, que há uma interatividade através da placenta, ou seja, o que a mãe pensa, o que a mãe sente, o que a mãe vive, né, existem mensageiros químicos que passam na barreira da placenta e esse bebê vai interagindo. Então, todo pensamento é uma energia, todo pensamento, ele se torna uma emoção em que, de alguma forma, afeta essa criança, né. Existem estudos em que a criança, logo na primeira, no início mesmo do processo embrionário, já dá sinais para a mãe de que ela está ali. Só que existem mães que estão tão desconectadas com o universo dela interior, com o que se passa no seu psiquismo ou no interior da sua alma, que ela nem percebe que está grávida. E que leva, assim, às vezes, dois, três meses para poder perceber que essa criança está ali, né. Eu tenho tido, assim, durante os atendimentos... Só um pouquinho, só para entender, quando isso acontece, né, a mãe, às vezes, por N razões, né, ela não consegue fazer essa ligação, conectar rapidamente. A criança já está sentindo isso no ventre materno, quando a mãe não percebe? Existem, né, experiências empíricas, quer dizer, não se conseguiu comprovar cientificamente, mas, através da própria história do paciente, ou mesmo dos recursos que a gente tem durante o atendimento, né, em consultório, a gente percebe que as impressões dessa criança, ela é perceptível já desde o momento da fecundação. Então, existe uma técnica de relaxamento que é muito utilizada dentro de uma abordagem, né, psicoterapêutica, que é a abordagem direta do inconsciente, onde a gente leva o paciente a perceber no nível bem profundo, desde o momento da concepção. E há relatos, então, de que essas pessoas percebem, inclusive, o momento da fecundação, né. Se a mãe estava disposta, se o pai também estava, se o ambiente a esperava, a aguardava, ou se foi um susto, né, se foi inesperado. Então, existem relatos e mais relatos que a gente vê na clínica. E de onde vem isso? Onde, como surge isso, né? Nós temos esse embasamento de que existe uma memória em nós, né, já não sabemos aonde é que fica, em que situação, em que estado, mas fica uma memória no nosso sistema nervoso central, ou na nossa alma, em que as pessoas conseguem identificar, né, desde o momento da concepção, se essa criança, ela está sendo bem-vinda, se essa está sendo bem-desejada ou não. Interessante, Rodrigo. Muito interessante, isso é incrível. A gente pensar que esse afeto fica realmente marcado mesmo na nossa vida, né. A Tati Santos, ela é de Salvador, Bahia, ela está dizendo o seguinte, meu filho é tudo para mim, uma declaração de amor, então, aí da mãe. E o Roberto Vinícius, ele é de São Miguel do Guamá, no Pará, ele diz o seguinte, tenho 25 anos, vou ter meu primeiro filho, e ele vai ter muito amor, mesmo sendo os pais de primeira viagem, vai ter muito amor e carinho dos pais de primeira viagem. É o Roberto Vinícius. Isso é interessante, porque... Nossa, é fundamental. É isso que você está falando, né, eu acho que é um alerta aí para os pais, de ficar atento a isso, né, nesse registro que já é feito, né, e nesse carinho que precisa acontecer desde o momento materno. E se já aconteceu, né, eu acho que é bom a criança saber para que elas, né, possa passar por esse momento de cura. Eu atendi um caso já há alguns anos, sabe, disse que a mãe, uma paciente, veio me procurar com urgência, porque ela percebeu, interceptou uma conversa da filha ao telefone, numa clínica de aborto. E ela ficou desesperada, uma mãe muito religiosa, muito católica. Ela me disse, por favor, atenda minha filha com urgência, porque ela vai fazer um aborto. E eu nem sabia que ela estava grávida. A menina tinha 19 anos e engravidou de um colega de escola de 16 anos. E ela veio com muita resistência, porque ela tinha decidido a fazer o aborto. E a mãe, com muita insistência, trouxe-a. Então, eu comecei a atendê-la. E ela, assim, nessa percepção de que, ah, o corpo é dela, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu não quero essa criança. Ou seja, no estado de rejeição total dessa criança, né. Nem era o momento, ela falava. Não esperava, não desejava. No entanto, aconteceu. Aí eu disse pra ela, você tem, sim, o direito de fazer. Você tem a sua liberdade. Mas por que você não espera, então, essa criança nascer? Quando ele estiver adulto, pergunte pra ele se ele vai querer que você o mate ou não. Porque já que você tem a sua liberdade, essa criança que está em você também tem. Ela também é livre, né. Só que agora ela está indefesa. Ela não pode decidir por ela mesma. Mas você pode. E aí eu comecei, então, um processo de terapia profunda, onde eu levei a perceber de qual era o estado dessa criança dentro dela. Com muita resistência, ela foi percebendo através desse método, né, de um relaxamento profundo, ela percebia, ela entrou em contato com a realidade fetal. Esse feto, ela via a criança encolhidinha, com muito frio e tremendo. Quando ela percebeu o sofrimento dessa criança, né, ela tomou uma consciência do que o sentimento dela estava causando de dor nessa criança. Eu acho que é justamente isso que acontece, Rodrigo. As pessoas não têm muita consciência, né, do que é uma vida fetal. Por isso, muitas vezes, né, acontece situações como essa. Não é verdade? É verdade, Dirce. E que bom que tem pessoas que podem ajudar e chegar nessa consciência, nesse conhecimento. Ontem mesmo eu vi uma reportagem em que as meninas diziam, de maneira natural, tomar a pílula do dia seguinte, como se fosse algo natural, sem consequências nenhumas, né. A gente continua agora a nossa conversa, respondendo as perguntas. Temos aqui já a presença da Gil Duarte, do João Paulo, né. É, a gente disse que teríamos uma mamãe linda. Ela chegou. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma alegria estar aqui. Faz muito tempo que eu não venho aqui no Manhã Viva. E estar com o povo de Deus, a família Canção Nova é sempre boa, né. E falando de vida, de amor, de filho, melhor ainda. Você está de quantos meses? Seis meses. Seis meses. E daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho dessa experiência que ela faz, né. O segundo bebê, não é. Como que é esse laço mãe e filho? Olha, é uma experiência, agora é a segunda gestação, então está sendo uma experiência um pouco diferente, né. Quem é mãe de dois filhos, três, vai me entender melhor. Eu tenho o Rafael, que tem hoje um ano e nove meses. E como foi o primeiro, né, a gente engravidou bem no comecinho do nosso casamento. Então, assim, é a primeira experiência como mãe, como pai, a primeira gestação. Então, desde o primeiro dia que a gente soube que estava grávida, foi regado de muita oração, muita conversa, todo dia, né. Novena e oração em línguas. E é maravilhoso, meu filho, é uma bênção. E a gente está fazendo uma experiência um pouco diferente nessa, né. Não deixa de ter essa ligação de conversar, de cantar, de dizer que ama, que o João Paulo é bem-vindo, mas a intensidade é um pouco menor, né. Eu acho que a gente chega ao final do dia um pouco mais cansado, ou está pensando na fase que o que a gente já tem, está vivendo e vai vivendo aquelas coisas. E eu falo muito com o meu esposo Marcelo, falo, nossa mãe, precisa rezar mais, precisa fazer alguma coisa com o João Paulo. O Rafael, a gente foi tão fiel, né. Começou uma novena, parou. Ele, nossa, é mesmo. Vamos rezar, vamos. Então, na medida do possível, né, ele sempre conversa, papai te ama, filho. E aí, naquele momento que eu tenho o meu, que é do banho, ou que eu estou sozinha, quando eu vou deitar, a gente vai fazendo essa experiência, né, de não esquecer, né, que por mais que eu já tenha um fora, mas tem um aqui dentro que necessita desse afeto, dessa acolhida. Mas é uma experiência bem diferente. Isso acontece, doutora, porque, como já tem o primeiro filho, ele também exige um pouco da mãe. Acontece, né, porque já são realidades diferentes. Sim, cada filho é único, irrepetível, cada gestação é única, né, é especial. E, como aquela pergunta, né, da telespectadora... Da Eliane Dias, de Tietê São Paulo. Da Eliane Dias. Então, ela disse que tem maior vínculo com a menina. Tinha dois meninos e agora a menina. Ela fala que sente o mesmo amor e o mesmo tratamento. Exatamente. Só que a menina, ela busca mais a mãe, ela se espelha mais a mãe, não é? E o menino muito mais o pai, ele busca o modelo mais do pai. Só que acontece o seguinte, a mãe também se vê muito na menina. Então, há uma espécie, assim, de um olhar regressivo, quer dizer, a mãe, ela se olha enquanto criança na criança. Então, por isso que há também esse estreitamento maior de vínculo, né? Respondendo a sua pergunta. Agora, nessa idade gestacional dela, a criança já consegue identificar a mãe e o pai, já sabe, pela voz, por exemplo? Já sabe, já sabe. No sexto mês, no sétimo mês, já há toda, assim, a arquitetura, a configuração já do cérebro da criança, né? A percepção, a formação da audição, enfim, dos sentidos. Então, o que você come, por exemplo, os nutrientes que você ingere, ela também já vai experimentando, ele já vai experimentando diversos sabores, sabia? Que é através da placenta, do líquido aminótico, né? Ele vai já experimentando o que você vai se alimentando, por isso a escolha de bons alimentos, né? De variedade de alimentos, para nutrir bem essa criança, para ela ter muita oferta, né? O cérebro do menino é diferente da menina. A menina tem mais massa cinzenta, o cérebro do menino tem mais massa branca. Isso significa que, comportamentalmente, eles vão se diferenciar, né? Então, assim, tudo que você... Todo o estímulo que é passado para a criança, né? Todo o estímulo positivo, porque existem estímulos negativos, infelizmente, né? As mães que ficam muito estressadas, as mães que não têm tempo mais para curtirem o momento da gestação, né? As mães que abusam do álcool, as mães que fumam, né? As mães que estão expostas a produtos químicos, por exemplo, né? A gente pede para evitar, quando a mãe está grávida, de abastecer o seu veículo, de ficar exposta ao benzeno, porque ele é mutagênico, né? Então, ele não traz um efeito nocivo tanto para a mãe, mas o bebê traz, porque todas as células estão em formação. Então, assim, há uma constante interatividade, o meio externo intervindo no meio interno, né? Você, a mãe, está sendo a casa dessa criança. Então, essa casa precisa estar sendo bem cuidada, bem arrumada, bem ajustada, onde ela vai poder ofertar os melhores estímulos, estímulos positivos. E não os negativos, né? Então, você está sendo assim, você está cuidando, né? Ela falou justamente isso, que ela canta para o bebê, ela reza com o bebê, né? Com certeza, toca a barriga, né, Ju? Não é assim que acontece, não tem dia. É, não deixa de ter, só há uma intensidade, até é uma preocupação que, às vezes, eu estou só, rezo, fico, meu Deus, será que a gente, porque o amor é diferente, a gente não divide o amor, né? Mas só que eu só vou experimentar isso muito mais depois que ele nascer. Mas, às vezes, eu me pergunto, o próprio Marcelo, meu esposo, nossa, será que precisava demais? Será que ele sente que é de menos? Porque como está aqui, está guardadinho, está bem? Então, a gente tem tantas outras coisas a fazer, o dia acaba que, né? E quando era só o Rafael, que era só eu e o Marcelo, então toda a tensão era para o Rafael. Então, às vezes, eu me pego, nossa, eu não falei com ele ainda, aí eu falo alguma coisa, né? E como que isso ajuda, esse falar, esse cantar, esse tocar, como que isso ajuda o bebê lá no ventre? Então, ele absorve de uma forma onde, através de uma intensidade, de uma neuroquímica especial que vai interagindo com ele, através dessas mensagens que você vai passando e vai fortalecendo para que essa criança venha com uma personalidade saudável. Nós sabemos que existem interatividades que podem evoluir para um quadro, digamos assim, não favorável em termos de desenvolvimento pós-fetal, depois do bebê, e clima que pode favorecer. Então, esses estímulos que ela interage com o seu bebê, que você reforça esse amor, reforça esse bem-vindo, vai de estruturar já, desde então, uma semente boa para um bom desenvolvimento e saudável da personalidade, né? Porque não existe mais algo terrível para um ser humano ele se sentir rejeitado. E rejeitado dentro do útero materno já, as feridas são muito maiores, né? Então, quando você reforça, quando você reafirma que é bem-vindo, um pouquinho nesse momento que você está aí, o seu pensamento já está ligado com ele, ele já está absorvendo esse seu amor, esse seu cuidado, esse seu bem-querer, o bem-desejar a ele. E isso fortalece todas as estruturas desses órgãos, né? Porque quando a criança está sob estresse no útero materno, ela sofre uma descompensação. Por exemplo, né? Se a mãe, ela está muito estressada ou está com um processo depressivo, por exemplo, muitas vezes precisa medicar a mãe para que a mãe saia desse processo crônico e com isso também a criança não sofrer esse impacto, né? Do sofrimento da mãe, do sofrimento do ambiente. Eu tenho uma perguntinha, que chegou ali, a Célia, ela é de Vitória da Conquista, e ela contou de casos que ela teve bebê e outros ela perdeu, mas nesses que ela perdeu, ela cultivou o amor para essa criança. Aí eu queria saber, a gente está falando da importância do afeto para a criança, mas eu queria saber da importância do afeto para a mãe, que expressa esse afeto para a criança, mesmo sabendo que talvez a gestação não vai seguir. Porque isso é bom para a mãe? Como que a mãe pode viver? Sim, então, essas crianças, para a mãe isso é muito importante, ela estabelecer que ela teve, embora a gestação não foi a termo, mas ela teve um filho, né? Não importa se foi de um mês, de semanas, ou se foram de meses, né? Mas para a mãe é importante reforçar esse vínculo, porque ela se torna mãe, cada vez que ela tem uma gestação, ela se torna mãe, mãe de tantos filhos mesmo que não foram a termo, né? E isso é importante também para a harmonia da família, para os irmãos que virão. Porque existe, gente, uma memória, né? As descobertas recentes dessa ciência do neonatal, existe uma memória no útero. Aquilo que a mãe viveu enquanto a criança estava no útero, essa criança, ela vai reviver quando ela estiver grávida. Então, existe uma relação, uma memória em que há um acesso de que as crianças que foram abortadas naturalmente ou espontânea, os irmãos que vêm depois, eles já, de uma forma implícita, já intuem que eles não são os primeiros. Então, é incrível isso, sabe? Incrível mesmo. E assim, e essa criança, às vezes, ela pode vir carregada de uma culpa, porque se o irmãozinho e o irmãzinha não sobreviveram, eu sobrevivi. Então, ela é muito ligada à conexão entre os irmãos. Então, de alguma forma, essa criança, ela vai ressentir a falta desses irmãozinhos. Então, assim, reafirmo que você precisa mesmo buscar essa conexão, essa ligação, esse vínculo com esses filhinhos, dar o nome a eles, dar uma identidade a eles, né? E fazer, assim, um ritual de que eles pertencem a você, pertencem ao núcleo da família, como sendo alguém, e que é alguém, mas que não pôde, né? Viver o tempo devido que era para viver. Em relação a essa memória... Isso causa, assim, um equilíbrio psicológico muito importante para a mãe. É justamente sobre isso, mas agora em relação à criança. No caso, já está adulta, Fernanda Souza, 37 anos, ela disse o seguinte, tenho certeza que trago muitas coisas da minha gestação que são motivos da minha depressão. Minha mãe diz que sempre fui desejada, mas eu não sinto isso. Então, porque às vezes a fala da mãe é uma coisa, mas o sentimento da mãe é outro, tá? Então, quando há essa descompensação, ou seja, um discurso, é muito complexo o tema, porque é o seguinte, muitas vezes a mãe não é que rejeita a criança, a mãe rejeita estar grávida. É a condição que às vezes não é favorável para aquele momento. Por isso que é importante a gente fazer uma terapia. Porque no caso daquela criança, daquela jovem que eu estava falando, que rejeitava estar grávida, quando ela percebeu que tinha um ser dentro dela, ela se transformou, né? E ela conseguiu levar a termo e a gestação. E depois que o bebê nasceu, ela disse, olha, esse neném é a razão, o sentido da minha vida. Então, assim, há um discurso onde a mãe diz, Nossa, mas eu não te rejeitei. Só que as condições para ela, talvez emocionais, físicas, psíquicas, da própria gravidez, sente muito mais do que aquilo que é falado. Por isso que o sentimento, ele é energia. O Dom Paulo está sentindo muito amado. Muito querido. É isso que é vital, né? Esse sentir, esse mover profundo da alma da mãe, estar conectado com essa criança. Às vezes você está cansada e fala assim, querido filho, mamãe está cansada, mas mamãe ama você e te sustenta com amor, tá? E esse diálogo muito sincero, muito aberto. Eu estou cansada, mas eu amo você, né? Eu te trago com amor. E eu estou aqui a teu serviço, porque a mãe grávida está a serviço daquele neném. É o serviço à vida. Eu acho que o maior serviço à vida é o serviço da mãe que está grávida. É uma graça mesmo. Gente, olha, assunto maravilhoso, né, Gil? Tem para o dia todo, né? Eu tenho certeza que você gostaria de ficar aqui muito mais. Com certeza, tem várias perguntas. Para fazer, principalmente você que está gestando, né? A gente fica bem curiosa para descobrir muito mais coisa. A gente descobriu tantas coisas aqui no Manhã Viva que eu nem imaginava, né? E isso é para reforçar justamente esse vínculo, né? Que você precisa ter com o seu filho já no vento materno. Como diz a Gil, né? A vida às vezes é corrida, tem outros filhos, mas a doutora veio aliviar o nosso coração e dizer, quando a gente sente, quando a gente quer, a criança já está muito bem amada. Exato. Às vezes não só no falar, naquele tempo que você gasta ali conversando, apesar que eu faço isso todos os dias, né? Não esqueço, mas ele já foi aceito desde o primeiro dia que descobri que ele já estava aqui, né? E vai ser muito amado, muito bem-vindo. Então, só tenho a louvar a Deus por essa gestação.